O Biosoli BB Cream com FPS 60 da Adatina é uma base que já vem com protetor solar, alta cobertura e um toque sequinho muito agradável. Toda a linha Biosoli BB Cream FPS 60 da Adatina contém antioxidante de fendiox, que protege cinco tipos de colágeno da nossa pele. Ele está disponível em quatro cores. A minha cor é a cor vanilha. Quem tem a pele mais clara do que eu, usa o bianco. Quem é um pouco mais moreno do que eu, usa o miele. E quem é mais moreno ainda, vai usar o notch. O Biosoli BB Cream com FPS 60 protege contra a luz azul e contra a luz visível, evitando o aparecimento do melasma. E todas as cores possuem 12 horas de proteção. Você aplica pela manhã, ele protege a sua pele até a noite.